Eles não usam black tie. Gianfrancesco Guarnieri. Personagens. Maria, Tião, Chiquinho, Otávio, Romana, Terezinha, Jesuíno, João, Dalva, Braulio. Ato 1. Barraco de Romana. Mesa ao centro. Um pequeno fogareiro. Cômoda. Caixotes servem de bancos. Apenas uma cadeira. Dois colchões onde dorme Chiquinho e Tião. Quadro 1. Maria. Falando baixo entre risos. Pronto. Lá se foi o sapato. Enterrei o pé na lama. Tião. Olha só como tá, meu linho. Passa a mão pela roupa e zonho para fora. Ei, Juvencio. Tocando na chuva estraga a viola. Pausa. O violão afasta-se. É um maluco tocando na chuva. Maria. Fala baixo. Tu acorda o pessoal. Tião. Acorda não. Maria. É melhor a gente ir andando. É só um pedacinho. Tião. Pra ficar enterrado na lama? Não, senhora. Vamos esperar estiar. Maria. Dona Romana não vai achar ruim? Tião. Acendendo um lampião. Não sei porquê. Maria. Vamos embora, Tião. Tá tarde. Mamãe não dorme enquanto eu não chego. Tião. Quer te aquietar? Pausa. Aponta a cadeira. Senta aqui. Maria obedece. Tião senta-se no chão junto dela. A viola continua. Pergunta. Maria. Sorrindo. Tu gosta de eu? Tião. Oh, dengosa. Eu sem tu não era nada. Maria. Bobagem. Namorador como tu era. Tião. Tudo passou. Maria. Pensa que eu não sei? Todas elas meando. Tiãozinho pra cá. Tiãozinho pra lá. Abraçando. Mas eu roubei o cê pra mim. Tião. Todo eu. Maria. Fazendo bico. Fingido. Tião. Palavra dengosa. Maria. Sei tudo tintim por tintim. Quando você morava na cidade, era o garoto mais sapeca do Flamengo. Namorava uma filhinha do papai, que era vizinha dos seus padrinhos. E por causa dela levou uma bronca deles. Viu como sei tudo? Tião. Muito bem. O que mais? Maria. Sei muito mais. Tu era um grande mentiroso. Dizia pra menininha que era estudante. Contava uma porção de vantagem. Até que um dia ela ia te pegando, servindo de papá. Aí quando tu viu ela, quis esconder o carrinho da criança atrás do murinho da praia. O garoto caiu, machucou a cabeça e tu levou uma bruta surra dos teus padrinhos. E a menina não quis mais nada com você. Tião. Uma bela história, mas é também uma grande mentira que eu nunca escondi de ninguém que era a cria dos meus padrinhos. Muito menos pra aquela enjoada lá. Intrigado. Quem te contou tudo isso? Maria. Não digo. Tião. Tá bem. Não pensa que eu vou. Maria. E sem falar nas moças da fábrica. De lá que tu namorou todas. Tião. E nunca esquecendo a Brigitte Bardot, que eu namorei três anos. Maria. Convencido. Tião. Quem te contou essas histórias? Maria. Não adianta que eu não digo. Chiquinho resmunga e remexe-se. Maria. Fala baixo que ele vai acordar. Tião. Chiquinho? Nem com uma bomba. Quem te contou? Maria. Não digo. Tião. Abraçando-a e encostando seu rosto no dela. Diz sim. Maria. Fica quieto, Tião. Teus pais acordam daqui a pouco. É melhor a gente ir indo. Tião. Quem te contou? Maria. Foi o jesuíno. Pronto. Tião. Safadão. Deixa ele pra mim. Maria. E não vai fazer diz que diz. Tião. Tá bom. Gosto de tu toda a vida. Maria. Tomara. Tião. Juro. Maria. Tomara. Se não gostar, eu vou ser a moça mais infeliz do mundo. Ainda mais agora. Tião. Vou te gostar sempre. O juvêncio continua tocando. O samba é dele, sabe? Maria. Eu disse. Ainda mais agora. Tião. Eu sei. Maria. Um pouco sem jeito. Não. Você tem que perguntar por quê. Tião. Por quê? Maria. Sem jeito. Porque sim. Tião. Num protesto. Ah, dengosa. Maria. Porque parece que nós vamos. Tião. Num berro. Um garoto. Maria. Pssiu. Você é maluco. Tião. Não. Fala sério. Maria. Parece que sim. Tião. Mas não está certo. Certo. Maria. Tá quase, quase. Tião. O jeito negra é casar logo. Maria. Se tu quiser, eu fico feliz. Tião. Ora se quero. Marca o casamento amanhã mesmo. Maria. Precisa ficar noivo antes. Tião. Não dá. Depois começa a aparecer. Vai dar bolo na tua casa. Maria. Não aparece logo, não. O bolo dá também se a gente casar sem noivar. Tião. Então é fazer um noivado logo. Maria. Mas, Tião, só se tu quiser mesmo. Tião. É claro que eu quero, Dengosa. Estava esperando me ajeitar melhor na fábrica. Mas, sendo assim, não tem outro jeito. Maria. Tu tá contente ou triste? Tião. Mais do que contente. Só tem uma coisa. Eu gostaria que tu tivesse tudo. Não queria que minha mulher vivesse em barraco. Maria. Maria. Sempre vivi em barraco. E viver com tu é o que interessa. Tião. Eu é que não me ajeito muito no morro. Maria. Por quê? Aqui também tem tanta coisa boa. Só o que eu quero é viver contigo. Tião. E vai viver. Festa de noivado daqui a dez dias, tá? Maria. Rindo feliz. Tá. Tião. Dá um beijo. Beijam-se. Maria. A chuva já parou. Vamos indo. Tião. Vai até a porta. Parou nada. Vem ver. Maria. Indo até a porta. É esquisito ele. Tião. Eu já vi ele assim uma porção de vez. Fico olhando o céu e parece não sentir nada. Maria. Não sente mesmo. Tá todo molhado. Tião. E como faz samba o danado. Ficou assim depois que aquela mulata deixou ele. Maria. Mesmo de antes ele era diferente. Tu nunca vai me deixar. Tião. Nunca. E tu, Maria, nunca. Só se tu deixar de ser, meu Tião. Tião. Nunca vou deixar de ser. Já ouviu a letra deste samba dele? Tião. Cantarola. Nosso amor é mais gostoso. Nosso amor dura mais. Nosso abraço é mais apertado. Nós não usamos black ties. Minhas juras são mais juras. Meus carinhos mais carinhos. Tuas mãos são mais puras. Teu jeito é mais jeitoso. Nós se gosta muito mais. Nós não usa as black ties. Maria. Bonito. E tu diz que não se ajeita no morro. Me deixou triste. Tião. Esquece. Maria. Quem é que a gente vai convidar pra festa? Chiquinho. Num pesadelo. Acordando. Baliza. Hum. Não, senhora. Senta-se no chão. Assustadíssimo. O quê? Maria. Eu disse que acordava. Tião. Não foi nada. Dorme, Chiquinho. Chiquinho. Vocês estão aí? Que chuva, hein? Maria. Fala baixo se não acorda sua mãe. Chiquinho. Foram ao cinema? Tião. Filme de deserto. Chiquinho. Que legal. Eu tava sonhando com escola de samba. Quem tá tocando? Tião. Juvencio. Chiquinho. Desaprovador. Manco e andando na chuva. Maria. Quer que tenha uma coisa com outra? Chiquinho. Escorrega mais. Tem café? Tião. Se tiver, é pra amanhã. E não vai fazer barulho que a velha levanta daquele jeito. Maria. Sabe, Chiquinho. Nós vai ficar noivo daqui dez dias. Chiquinho. Boa. E quando casa? Tião. Logo. Chiquinho. Eu quero casar com a Terezinha também. Tião. Deixa de onda, moleque. Chiquinho. Vou casar sim. Deixa eu entrar pra fábrica. Tião. Fábrica não dá sustento pra ninguém. Chiquinho. Dá pra tu. Dá pro pai. Por que não vai dar pra mim? Tião. Dorme. Vá. Chiquinho. Deita-se e começa a rir. Tião. Mamãe é gozada pra burro. Ela dá as bronca, mas tem esportiva. Hoje é aqueles me bater com a colher de pau. Eu me baixei e a colher quebrou na pedra. A mãe xingava e ria, xingava e ria. Maria rindo. Dorme. Se não, tu acorda ela. Tião e Maria abraçam-se sorrindo. Otávio entra de capa, sacudindo o guarda-chuva. Ué, que é isso? Tião. Esperando a chuva passar. Maria. Boa noite, seu Otávio. Otávio. Salve. Pegaram muita chuva? Maria. Um pouco. Otávio. Não passa tão cedo, não. Deixa chover, que espanta o calor. Deixa o guarda-chuva num canto e começa a tirar os sapatos. Tião. De farra, hein, pai? Otávio. Farra? Farra, vão ver eles lá na fábrica. Sai o aumento nem que seja tiro. Querendo, podem aproveitar o guarda-chuva. Tá furado, mas serve. Eu acho graça desses caras. Contrariam a lei numa porção de coisas. Na hora de pagar o aumento, querem se apoiar na lei. Vai se preparando, Tião. Não dou duas semanas e vai estourar uma bruta greve que eles vão ver se paga ou não. Vai até o móvel e pega uma garrafa de pinga. Pra combater. Se não pagar, greve. Assim é que é. Tião. O senhor parece que tem gosto em preparar greve, pai. Otávio. E tenho mesmo. Tenho. Tu pensa o quê? Não tem outro jeito, não. É preciso mostrar pra eles que nós estamos organizados. Ou tu pensa que o negócio se resolve só com comissão. Com comissão, eles não diminuem o lucro deles, nem um tostão. Operar o que se dane, barriga cheia deles é o que importa. Apontando a garrafa. Não vão querer um golinho? Maria. Sabe-se, Otávio. O Tião resolveu uma coisa. Tião. É sim, pai. Nós vamos ficar noivo. Otávio. Hum. Se se gosta mesmo, é o que se tem de fazer. Tião. Isso não tem dúvida. Daqui dez dias nós fica noivo. Otávio. Não tá meio apressado, não? Tião. Tem de ser mesmo. Vamos fazer logo. Otávio. É uma teoria. Só que nós, o dinheiro é pouco. Maria. De todo mundo. Otávio. Vem dizer pra mim. Romana interrompendo sonolenta e furiosa. Tem festa e eu não sabia. Maria. Otávio. Romana. A Otávio. E não vem depois se queixar de reumatismo. Andando na chuva, preparando encrenca. Depois de velho, fica bobo. A Maria. Como vai, Maria? É melhor ir andando. Sua mãe daqui a pouco desentreva e vem te procurar. Otávio. Calma, mulher. Calma. Romana. Calma sim. Quem levanta daqui a pouco sou eu. Quem acorda você sou eu. Quem faz café sou eu. Caindo-se. Mas que candaia é essa? Tião. A chuva, mãe. Paramos aqui por causa da chuva. Depois papai chegou e estamos conversando. Otávio. Vai ficar noivo daqui a dez dias. Romana. Tá tudo louco. Não podia esperar até amanhã pra falar de besteira. A Maria. Desculpe, minha filha. Mas não é contigo. Mas esses dois não pensam em nada. Chegam berrando. E a velha que se dona sem dormir. Lavando roupa. Acordando antes pra ele se acordar. Ah, quase berrando. Que noivado é esse? Tião. Resolvemos ficar noivo, mãe. Otávio. Daqui a dez dias. Romana. Isso é hora de se marcar noivado? Furiosa a Otávio. Tu tava falando em greve. Nem me vem com confusão de novo, Otávio. Noivado, greve. E a burra que se dane aqui. Chiquinho sentado na cama. Mãe, eu também vou. Romana cortando. E tu dorme aí? Que não era tua conta. Eu acho bom cada um ir pra sua cama. Amanhã a gente conversa. A Maria. Não é nada contigo não, Maria. Esses dois é que são de amargar. A Otávio. Deixa essa pinga e vem dormir. Que tua manhã tem que levantar mais cedo. Sai. Otávio. Oh, furacão. Coitada. Tem razão. Amanhã a gente conversa melhor. Daqui a dez dias. Vamos lá. Até amanhã, moça. Leva o guarda-chuva. Maria. Até amanhã. Tião. Está sério. Evidentemente preocupado. Mamãe é de morte. Maria. É o jeito dela. Eu gosto dela toda a vida. Tião. É boa sim. Vamos indo. O violão aumenta como se Juvense estivesse tocando encostado à porta do barrago. Maria. Que foi, Tião? Tião. O quê? Maria. Tu está preocupado. É por causa do garoto? Não quero que tu case por obrigação. Tião. Não diz bobagem. Greve agora não vai dar bem. Sempre dá bolo. Maria. Vamos indo. Chiquinho. Chiquinho. Tião. Tião volta-se. Chiquinho. Diz pro Juvense continuar tocando aqui perto. Os dois saem. Quadro dois. Chiquinho e Teresinha jogam cantando. Nosso amor é mais gostoso. Nossa saudade dura mais. Nosso abraço mais apertado. Nós não usamos black ties. Otávio. Filho da mãe. Pra emprestar uma porcaria dessa, era melhor não ter emprestado nada. Chiquinho e Teresinha cantando. Minhas juras são mais juras. Meus carinho mais carinhoso. Tuas mãos são mais puras. Teu jeito é mais jeitoso. Não se gosta muito mais. Nós não usamos black ties. Otávio. Vão acabar com esse berreiro ou não vão? Romana. Deixa eles, Otávio. Festa é pra cantar. Otávio. Eu tô consertando essa droga pra tocar. Mas quero sossego. Os dois cessam a cantoria. Otávio e Romana. Cadê a porca? Romana. Que porca? Otávio. A do parafuso. Romana. Eu que vou saber. Deve tá aí pelo chão. Otávio procurando. Chiquinho vê se faz alguma coisa. Ajuda aqui. Chiquinho achando logo. Tá aqui, pai. Romana. Tá tudo atrasado. Não deu pra fazer nada. E lavar roupa e fazer comida. Ajeita as bandeirinhas. Ainda bem que tu tá aí, Teresinha. Teresinha. Eu até aqui que não fiz nada. Romana. Podia ter feito mais mesmo. As bandeirinhas do terreiro. Tão uma bela droga. Chiquinho está para roubar um sanduíche. Romana. Batendo-lhe com a colher na mão. Deixa isso aí, capeta. Chiquinho. Me dá um, mãe. Dá o quê? Não tem quase nada. Vai tudo ficar com fome. Mas não tem. Chiquinho. Me dá. Romana. Cala a boca. Me faz um favor, Tereza. Me pega aquele tacho que tá lá fora. Teresinha. Onde? Romana. Perto do barril de chope. Teresinha sai apressada. Otávio. É barril grande ou pequeno? Romana. Pequeno é. Otávio. Não dá pra nada. Romana. O dinheiro que tu me deu dá pra muita coisa. Chiquinho. Me dá, mãe. Romana. Menino. Se tu soubesse como eu me rir desse teu me dá, tu saía correndo e não voltava mais. Otávio. As voltas com a vitrola. Acho que essa droga aqui não tem mais jeito. Romana. Foi-se o dinheiro que tu me deu e ainda tive de pedir emprestado pro Braulio. Otávio. Logo pro Braulio. Romana. Precisava, não é? Otávio. Braulio tá mais duro que poste. Romana. Mas deu. Otávio. Vai ver que era dinheiro do armazenho ou do aluguel. Tu não deve pedir mais nada pra aquele negro. É capaz até de vender as calças pra prestar um favor. Romana. Segunda-feira mesmo eu devolvo. Otávio. Puxa. Até que enfim. Chiquinho. Consertou? Otávio. O rádio acho que sim. Liga o rádio. Ouve-se Ave Maria das seis horas. Reza que a fome passa. Liga a vitrola. Deixa ver a vitrola. Começa a tocar a voz do morro. Batata. Romana. Até que tu serviu pra alguma coisa. Otávio. Ouve um pouco. Depois desliga a vitrola. Chiquinho. Tu comprou a champanhe? Romana. Champanhe? Otávio. Noivado do meu filho é com champanhe. Ah, Chiquinho. Onde é que tu botou? Chiquinho. O quê? Entra Terezinha com o tacho. Otávio. A champanhe. Chiquinho. Eu ainda não comprei. Otávio. Então o que é que tu tá esperando? Vai comprar. Já te dei o dinheiro. Chiquinho. Pois é. Deu. Otávio. Tu gastou o dinheiro desgraçado. Chiquinho. Gastar? Não gastei. Perdi. Terezinha. Perdeu sim, eu vi. Romana. Cala a boca que tu não é mulher dele. Otávio. Tu me dá esse dinheiro, menino. Se não... Chiquinho. Perdi. Palavra. Otávio. Correndo atrás dele. Seu safado, agora que eu te mostro quanto vale cinco mil cruzeiros, é quase um salário do teu pai, filho da mãe. Corre pela sala. Romana também procura acertar Chiquinho. Terezinha. Ah, não bate nele, não bate nele. Otávio. Não corre que é pior. Quando eu te pegar, eu dou dobrado. Terezinha. Deixa ele, seu Otávio. Romana. Noivado do teu irmão sem champanhe. Tu gastou em figurinha desavergonhado. Chiquinho. Gastei não, mãe. Pergunta pra Terezinha. Terezinha. Gastou não, perdeu. Eu vi. Otávio. Tu viu quando perdeu? Então por que não pegou? Romana. Apanha as figurinhas no chão. E tu vai perder as figurinhas também, seu capeta. Chiquinho parando. Ah, me dá, mãe. Otávio agarrando. Te peguei, seu capitalista. Chiquinho. Perdi, juro. Salva-se do pai e sai correndo. Otávio correndo até a porta. Aproveita a corrida e vai pedir mais duas luzes de cerveja no boteco. E volta logo, senão eu te racho. Voz de fora. Deixa de valentia, o velho. Otávio. Vai te meter com a tua vida. Terezinha. Não fica com raiva não, seu Otávio. Ele perdeu. Romana. Deixa de ser mentirosa, menina. É demais. Apontando a menina. Isso aí pegou paixão pro Chiquinho. Daqui a pouco vamos ter outro noivado. Otávio. Com esse estrépido meu filho, tu tá bem arrumada. Terezinha. Que nada. Ele ainda é meio criança. Romana. Criança. Eu sei. Criança que faz criança não é mais criança. Terezinha com uma risadinha sai correndo. Romana. Tá louca? Tu reparou? Hoje em dia essa moçada tá tudo de cabeça virada. Otávio. Que é que tu queria? Vivendo assim? Deixa mudar de regime pra tu ver como melhora. Romana. Não começa com tuas ideias, Otávio. Pra mim isso é coisa do diabo e tá acabado. Otávio. O brincalhão. Tua tá velha e burra. Romana. Burra sim. Aguentando o tranco aqui. Tu chega feijão na mesa. Tu sai café na caneca. Tu toma banho e camisa lavada. O ordenado não deu. A burra lavou roupa e arranjou a gaita. Otávio. O brincalhão. E vai me dizer que tu é a única? Romana. Ah. Tu só tem e é prosa. Porque leu nos livros. Porque o velho disse. Porque o velho falou. Eu sei que se não sou eu, a da murro, nós estávamos fazendo o enterro das crianças. Uma já foi. Otávio. Após breve pausa. Devia estar uma moçona. Romana. Era bonita danada. Otávio. Sabe uma coisa que eu nunca te disse? Tu é valente toda a minha vida, véia. Romana. Chorar pra quê? Melhor pra ela. A beleza não durava muito, não. Eu acho que é assim que devia ser. Os filhos deviam morrer antes da mãe. Otávio. Que é isso, velha? Romana. Ora, se devia. A mãe devia cuidar dos filhos desde a hora deles chegarem ao mundo. Até a hora deles dizerem adeus. Nas horas do aperto, todo mundo berra. Mamãe. Na hora de morrer, quase nunca ela está perto. Eu estive perto da Jandira. Ela morreu sorrindo. Era a noite de São João. Otávio. Abraçando a velha. E hoje a noivada do garoto. Nada de cara triste. Cadê ele, hein? Romana. Tomando banho na casa do Eduardo. Otávio. Deixa eu dar uma beliscada. Romana. Larga isso, homem. Otávio. Sabe, eu acho que ele vai se dar bem com a Maria. Romana. Ela é muito boazinha. Tu sabia que ela é diplomada? Otávio. Não. Romana. Sim, senhor. Diplomada em corte e costura. Ganhou até prêmio. Otávio. Já é uma profissão. Beleza com mais um sanduíche. Romana. Otávio. Não sobra nada. Otávio. Eu às vezes fico pensando na situação do Tião. Ele não se sente bem com a gente, não. Romana. Por quê? Otávio. Ele viveu bem com os padrinhos. A mudança foi dura pra ele. Romana. Tião não ia ficar servindo de página. Toda a vida ia? Otávio. Mas a mudança foi dura. Tião ainda hoje é o tipo de rapaz de cidade. Feito pra morar em apartamento. Romana. É melhor do que nós morar em barraco? Otávio. Claro. Mas geralmente o sujeito melhora de casa e muda as ideias. O problema de Tião é esse. Mora em casa errada. Dando um duro danado, a gente se convenceu que melhorar só com muita luta. Tião. Não. Ele não quer melhorar. Ele quer voltar a ser. Romana. Tu devia deixar de ler essas livraiadas que tu vive lendo. Aposto que não ficava vendo o problema onde não tem. Otávio. O pior é que tem. Mas ele vai ser feliz com a Maria. Romana. Estefânia é que não precisou de muita luta pra melhorar de vida. Marido dela era porteiro de um clube granfino. Muito puxa-saco. Esperto que nem ele só. Arrumou dinheiro emprestado e alugou o apartamento. Fizeram o rendezvous. Tá bem? Agora já compraram o apartamento. O marido deixou a portaria e trabalha no escritório do clube. E é respeitado. Tudo quanto é sócio é freguês do rendezvous. Tem todos eles na mão. Tão felizes, contentes e sem muita luta, seu Otávio. Otávio. Deixa isso. Vamos embora. Rápido. Romana. Pra onde, seu louco? Otávio. Montar um rendezvous. Romana. Cruz credo. Ave Maria. Sai pra lá. Otávio. Abraçando. Melhorar mesmo. Só com muita luta, dona Romana. Terezinha fora. Viva a noiva! Viva a noiva! Maria entrando. Boa noite, meus sogros. Otávio. Pensei que não vinha. Maria. Pedi pra sair mais cedo da oficina, mas não houve jeito. Otávio. Olha só, Romana. Até que se eu fosse mais moço. Romana. Eu te dava com o martelo na cabeça, velho, sem vergonha. Para Maria. Ah, Maria, que trabalho. Tá tudo aí numa desordem. E lava a roupa, faz comida, ajeita a bandeirinha e faz sanduíche. Maria. Imagino. Eu queria ajudar, mas a madame não quis saber de me deixar sair. Romana. Ah, já tô acostumada. Trabalho é bom. Otávio. E sua mãe, como vai? Maria. Na mesma, coitada. Muitas dores. Não pode mais nem sentar. Tá tão triste. Queria que a festa fosse lá. Romana. Pena que ela não possa vir. Maria. O João vem representar a família. Ela disse pro senhor ir lá em casa. Tá doida por uma prosa. É melhor ir depressa. Porque do jeito que vai, daqui a um mês ela não pode mais falar. Romana. É, tá no fim mesmo. Otávio repreendendo. Que nada, Romana. Isso trata. Romana. Isso? Desculpe, menina. Mas isso não tem cura, não. Nem pai de santo adianta mais. Olha, dou mais três meses e olhe lá. E é melhor, hein? Mais tempo sofre mais. Otávio. Tirou o dia pra dizer bobagem. Romana. É a verdade. E da verdade ninguém escapa, meu nego. E depois, cadeia foi feita pra ladrão, caixão pra defunto. Pra que ficar enganando os outros? É o fim mesmo. É ou não é, minha filha? Maria. Tá na mão de Deus. Romana. E depois é um dinheirão em remédio. Otávio. Não há de ser nada. Tem muito tempo pela frente. E eu ainda vou prosar muito com a velha. Terezinha. Fora. Vivo noivo! Vivo noivo! Romana. Tamo até com o porteiro anunciador. Tião entrando. Minha santa. A mulher mais feliz do mundo. Fica a noiva do rapaz mais bacana da Leopoldina. Passa a mão pelo cabelo. Manja só a cabeleira. Abraça a malinha. Tá bonita, mulher? Como é, mãe? E as comidas? Romana. Perto do teu pai. Diminuindo. Otávio. É intriga. Teu irmão que tava comendo o tempo todo. Tião beliscando no prato. O noivo tem direito? Bem, gente. Hoje é meu dia. Já ganhei presente de noivado. Romana. Saiu aumento? Otávio. Que aumento? Sem greve não sai aumento. Romana repreendendo. Otávio! Tião. Aumento nada. Tive minha chance no cinema. Romana. Como é que é? Otávio. Otávio. Explica isso? Maria. Cinema? Tião. Cinema, cinema. Vista visão. Cinemascope e outras vinganças. Cinema. Romana. Ah, vai tomar banho. Otávio. Explica isso. Tião. Muito simples. Tô calmamente vindo pra casa quando vejo um monte de gente. Polícia. Não tava com pinta de ser desastre. Fui espiar, não é? Furo aqui, furo ali. Cheguei perto das cordas de isolamento. Era uma filmagem. Uma porção de artista. Uns caras correndo de lá pra cá. O diretor dá fita de boina na cabeça. De repente o cara de boina me chama. Eu fui, né? Ele mandou eu andar na frente da máquina e dizer. Que beleza. E eu disse. Maria. E depois? Tião. Depois ele filmou. Eu andei de novo e repeti. Que beleza. Romana. E quanto tu ganhou? Otávio. Parece gringo. Tião. O que eu ganhei? Tira o cartão do bolso. Esse cartão. Cineasta. Antônio de Roca. Escritório. Avenida Getúlio Vargas. Romana. Deus faça o que esteja em bom lugar. Tião. 1058. Tá bom? Maria. Mas o que adianta? Tião. Meu amor, do que adianta? O homem achou que eu tenho pinca pro troço. Mandou eu aparecer por lá pra acertar novos detalhes. Otávio. Não sei não. Tião. É fato, minha gente. Tiãozinho. Diretamente da Leopoldina para a cinema. Cantarola, música de jornal, de tela e teatralmente para Maria. Desde que te vi, meu coração ficou partido, minha alma cheia de fogo. Agora te abraço e me redimo dos meus pecados. Você entendi? Que tal? Romana. Minha filha, deixa esse tirone póver aí e me ajuda a levar esses pratos lá fora. O pessoal deve estar chegando. Tião. Caçoa. Caçoa. Que não te dou entrada de graça. Maria. Até que seria bom, hein? Tião. Seria não, minha nega. Vai ser. Saem as duas levando os pratos. Otávio. É sério isso? Tião. Ora se é. Tá aqui o cartão. Otávio lendo. De roca, brasileiro, 100%. Tião. Diretor de cinema e estrangeiro por luxo. Seu filho, meu pai, tá de caminho feito. O que é que diz aí a vanguarda esclarecida? Otávio. Que tá tudo pobre. E que é preciso dar um jeito. Isso é que devia dizer. Mas esses vagabundos intelectuais ficam discutindo se o velho era o filho da mãe ou não. Se os bigodes atrapalharam, deixaram ele atrapalhar. E aqui continua tudo subindo. Ninguém mais pode viver. E eles discutindo se o velho era personalista ou não. Que vão tomar banho. Tião. Tem uma nota sobre a greve na primeira página. Otávio. Se até as oito horas da noite não deram aumento, greve geral na metalúrgica. Tião. Ninguém tem peito, pai. Otávio. Como não tem peito? Tá esquecendo o ano passado? Tião. Eu não tava lá. Otávio. Mas eu estava. Deram aumento ou não deram? Tião. Deram parte do aumento. Parte. E mesmo assim, porque todas as categorias aderiram. Mas, aguentar o tranco sozinho, ninguém. Otávio. Espera só a assembleia de hoje. E vai ver se tem peito ou não. Eu tinha avisado, hein? O ano passado, entramos em acordo com o patrão. E foi o que se viu. Agora aprenderam. Tião. E por que entraram em acordo? Otávio. Porque parte da comissão amoleceu. Tião. Tá vendo? Tá aí. Se em greve de conjunto, metade da turma amoleceu. Otávio. Metade da turma não, senhor. Metade da comissão. Tião. E então? Otávio. E então o quê? Eram pelegos. A turma topava. Mas tinha meia dúzia deles que eram pelegos. A turma topava. Os pelegos deram pra trás. Tião. Não, pai. Pro senhor, quem não pensa como o senhor é pelego. Otávio. Nada disso. Eram pelegos no duro. Tá aí a prova. Tá tudo bem arrumado na fábrica. Tudo chefe fiscal. O que é isso? Peleguismo. Traidores da classe operária. Tião. Então metade da turma lá da fábrica é pelego. Porque tá tudo com medo da greve. Otávio. Furioso. Não desbesteira, seu idiota. A turma que tá aí é a mesma que fez greve ano passado e que aguentou tropa de choque em 51. Tião. E por isso mesmo tão cansados. E não querem saber de arriscar o emprego. Otávio. Tu tá discutindo com um... Pois fica sabendo que lá tem operário e não menino família pra medrar. Romana entrando. Não grita tanto, homem. Só vive discutindo política. Pega mais os sanduíches e sai. Otávio, baixando a voz. Tu vai me dizer com o resultado da assembleia de hoje. Pausa. Tião. Os pelegos que furaram a greve ano passado tão bem de vida, é? Otávio. Depende do que tu chama bem de vida. Pra mim eles estão na merda. Merda moral que é pior. Se venderam, né? Tião. É. Eu queria casar daqui a um mês, pai. Otávio. Bom. Tião. O senhor gosta de Maria, não é, pai? Otávio. Pode ser uma boa companheira. Tião. Ela é diplomada, sabia? Otávio. Tua mãe me disse. O que é que tem isso? O diploma não vale nada. Esse governo que tá aí, é tudo diplomado. Analfabeta, mais honesta, mal educada. Falando errado, mas com aquele procurando. Aquele treco que só a gente tem aqui dentro. Bate no peito. Essa é a mulher que eu queria pro meu filho. Tião. Além de tudo, ela tem esse treco, pai. Otávio. Sei não. Tu parece que não tem. Tião. Por quê? Otávio. Tu tá com medo. Tião. De quê? Otávio. Uma porção de medos. Um é de perder o emprego. Tião. Não é medo. Otávio. Então, por que tu foi ver se arruma emprego no escritório da fábrica? Tião. Ganha mais. Otávio. Tu também procurou na farmácia do Dalmo. Lá ganha menos. Tião. Foi só pra ter uma ideia. Otávio. Sinceramente. Tião. Não tenho nada pra esconder. Otávio. Tu acha que aguenta as lutas da fábrica sem medo? Tião. Se os outros aguentar? Otávio. Se não aguentasse? Tião. O senhor acha que a turma vai topar a greve? Otávio. Assembleia hoje à noite. Braulio tá lá. Ele vem com as novidades. Tá aí que tem esse tal treco. Emprestou dinheiro pra nós. É capaz de vender as calças pra prestar um favor. Tião. Tem poucos assim. Otávio. Engano. Tião. Ninguém vale nada, pai. Otávio. Como vocês têm medo? Tião irritado. Mas medo de que, bolas? Otávio. Imperturbável. De ser pobre. Da vida da gente. Tião. Ah, tô nervoso. Tô apaixonado, pai. Não liga, não. Entram Chiquinho e Terezinha. Terezinha. O pessoal tá chegando. Otávio é Chiquinho. Tu comprou a cerveja e sua estrepe. Chiquinho. Duas dúzias, pai. Né, Terezinha? Terezinha. Comprou sim, seu Otávio. Eu vi. Entram Romana, João e Maria. Romana. Tá aí o genro, Otávio. Olha só que pratão de doce que ele comprou. Otávio. Pra que se incomodar, seu João? João. Deixa pra lá. Como é que é, Tião? Tião. Tudo bom. Romana. Mas vão sentar, João. Uai. Cadeira só uma. Mas tem caixote. João e Maria sentam-se nos caixotes. A cadeira fica vazia. Otávio. Vamos então dar a partida. Tem uma caninha aí que é um regalo. Vamos ver? João. É. Uma caninha vai bem. Voz de mulher de fora. Romana. Ô, Romana. Romana. É, eu, Lália. Já vai pedir coisa. Alto. Já tô indo, sua chata. Sai. Chiquinho e Teresinha acompanham. Os homens bebem. João. É boa. Tião. Paulista. João. O pessoal tá atrasado. Otávio. Vem tudo junto. Se entrar a vizinhança, é que vão ser elas. João. Vê lá o Carmelo. Hein? Otávio. Esse se entrar, sai a tiro. Tião. Moleque arruaceiro. João. Um cara desses devia estar em cana. Otávio. Dedo duro da polícia. Lá vai em cana. Tem até regalia. Romana. Entres bafurida. Mais um pra sofrer. A cândida do 33 vai dar a luz. Otávio. O morro tá em festa hoje. Romana. Qual festa? A mulher tá berrando que nem uma bezerra. Pra mim é mais que um. Aquilo é gêmeo, no mínimo. João. Então isso não é motivo pra festa, dona Romana? Romana. Pra tu pode ser. Que não vai ter que sustentar. Eu sou que nem japonês. Morreu faz as festas. Nasceu. Detrata chorar. João. Assim também não. Maria. Ela tá precisando de ajuda. Romana. Mulherio tá todo lá. E depois. Eu ensinei uma simpatia que é tira e queda. Não dou mais duas horas. E os bichinhos vão nascer que nem rolha de champanhe. Otávio. Chamaram a parteira? Romana. Já, mas não era preciso não. Otávio. Romana. Tu não enteira do negócio. Fica inventando moda. É capaz de complicar a mulher. Romana. Ora, tia quieto, Otávio. João. Eu acredito em simpatia. Meu tio uma vez. Entram com estardalhaço. Jesuíno, Dalva e dois casais. Jesuíno. Música pessoal. Que nós chegamos. Otávio. Ora viva. Pensei que tivessem ficado em outra festa pelo caminho. Romana. Seu frajola descarado. Olha só. Faz a gente esperar mais de mês. E depois aparece com a cara limpa, limpa. Jesuíno. Dá cá um abraço, minha velha. Para seu Otávio. Como é seu Otávio? Tem música ou não tem? Dalva. Palma para os noivos. Todos batem palmas, abraçam-se, cumprimentando o Tião e Maria. Otávio. Vamos ficando a gosto, minha gente. A casa é pobre, mas é nossa. Romana gritando para fora. Chiquinha e Tereza. Vamos preparando os copos que a turma já vai entrar no chope. Terezinha de fora. Já estamos preparando. Otávio indo à vitrola. Deem um duro danado com o seu de nossa droga. Vamos ver se não desmerece. Romana. Para o que é emprestado, tudo serve. Jesuíno. Falou a velha de ouro. Romana rindo. Dá mais um abraço, moleque sem vergonha. Abraçam-se. Chiquinho entra com Terezinha. Olha o chope. Começa a música. Otávio. Funcionou? Jesuíno. Darvinha. Dalva pulando para Jesuíno. Estou aqui. Jesuíno. Vamos mostrar como se dança. Dançam agarradinho os passos de gafieira. Otávio. Olha lá que eu sou mestre sala. Tião. Maria. Nós vamos deixar eles passarem na nossa frente não. Gruda aqui. Dançam também. Os outros sim. Otávio vai de par em par, separando os que estão muito juntos. Otávio. Não escraxa que essa gafieira é de respeito. Chiquinha e Terezinha entram na dança. Romana apontando. Olha só esses dois. Jesuíno. Troca de par. Jesuíno pega Maria. Tião. Vamos nós, Darvinha. Terezinha. Cuidado, Maria. Chiquinho. Zuíno. Estão te passando para trás. Otávio. Logo agora que ele vai trabalhar no cinema, tu precisa tomar cuidado. Se não te passam para trás mesmo, Maria. Dalva. O quê? O Tião também vai trabalhar no cinema? Romana. Chegou toda a prosa, minha filha. João. Até que enfim vou ter parente rico. Dalva, espantada. O Jesuíno também vai. Prosa estava ele. Jesuíno. Troca de par. Troco novamente. Tião, contrariado. Tu também, Jesuíno. Jesuíno. Why? Sou mais feio que tu por acaso? Dalva. Ele está de encontro marcado com um cineasta, um italiano. Otávio. Otávio. Que nem o cara que falou com o Tião. Só dá estrangeiro. Jesuíno parando de dançar no que é acompanhado por Tião. Tá aqui. Antônio de Roca. Tião. O meu. Ora. Jesuíno. Não. Esse é o meu. Dalva. Então estão os dois. Otávio. Parece. Não é? O cartão é o mesmo. Tião. Pois é. Tu encontrou o homem na rua, não foi? Dalva. Que nada. Ele foi na fábrica procurar o Jesuíno. Tião. No duro, é? Dalva. Foi sim. Romana. Cinema. Sim, eu sei. Isso é conto do vigário. Jesuíno. Conto nada, dona Romana. O homem até me perguntou se eu não conhecia um tal de Sebastião. Eu não me lembrei do Tião. Pensei que fosse outro. Tião, irritadíssimo. Devia ser outro, porque eu encontrei o homem na rua. Disse que beleza na frente da máquina e ele marcou o encontro comigo. Ele não me conhecia antes. Jesuíno. Mas você não disse pra ele que trabalhava na fábrica? Tião. Disse. Jesuíno. Então foi isso. Terezinha. Arranja um lugar pra mim no filme. Jesuíno. Tu queima qualquer fita. Chiquinho. Queima nada. Jesuíno. Perdão, eu tava só brincando. Maria. Se mantiver a sério ouvindo. Puxa, que coincidência, não é? Jesuíno. Parece até mentira. Tião. Rindo amarelo. Parece mesmo. Mudando logo. Mas como é que é? Vamos animar isso ou não vamos? Recomeça a música. Romana. Quem quiser dançar, é melhor ir pro Teresão. Terreiro. Lá tem mais espaço. Otávio. O pior é que não tem muita luz. Jesuíno. O que é isso, compadre? Pior não. Melhor. Dalva. Faz de conta que é boite. Pronuncia como está escrito. Romana. É. É. Boate de pobre. Só pode ser terreiro escuro. Tião. O chope tá lá fora. É só ir servindo. Teresinha. E o pedido? Maria. Já não. Pera aí. Teresinha. Mas vai ter pedido. Jesuíno. Vamos lá, Tião. Te anima? Tião. Tá cedo ainda. Romana. Mete os peitos, rapaz. Otávio. O pior é que não tem nada melhor pra beber. O Chiquinho quebrou a garrafa de champanhe. Chiquinho. Eu perdi, pai. Palavra. Leva um tapa. Dalva. Como é que é, Tião? Tião. Tião a Maria. Vamos. Maria. Vamos. Todos se reúnem em volta da mesa. Tião e Meia um grande silêncio. Bem. Hum. Seu João. Eu conheci a Maria. Gostei. Quero casar porque gosto dela. E ela de mim. Isso. É só. Palmas. João. Seu Sebastião. Eu em nome da família de Maria. Em nome de nossa mãe, que doente não pôde estar aqui. Eu quero dizer pra todos que é com alegria e satisfação que nós te recebemos na família. Fazendo o único pedido que tu faça, Maria, feliz. E que esteja tudo na graça de Deus. Dalva. Enquanto todos batem palma. Muito bem. Assim que é. Jesuíno. Um viva pros noivos. Todos. Viva. Otávio. E com cachaça mesmo. Serve cálices. Aos nossos filhos. Ao futuro casamento. E a libertação do Brasil. Romana. Otávio. Chiquinho. Pro terreiro, pessoal. Tem chope. Terezinha. Vamos pra boate. Saem todos. Menos Romana. Jesuíno e Tião. Romana. Liga o bichinho ali, Tião. Tião liga a vitrola de fora. Vem risadas. Romana vai ao outro quarto. Jesuíno. Tu quer mesmo é cartaz, hein, vagabundo? Tião. Cartaz por quê? Jesuíno. O negócio do filme? Tião. Onde tu encontrou o cartão? Jesuíno. Onde tu encontrou também? Na subida do morro tinha uma porção, tudo esparramado. Tião. Não fica te fazendo de besta, que tu também inventou uma história. Pausa. Romana atravessa a cena, cantarolando, dirigindo seu terreiro. Jesuíno. Não foi pra me mostrar, não. Foi pra Dalvinha ter mais coisa comigo. Me achar mais bacana. Tu sabe como é mulher. Elas, sim, só querem cartaz. Tião. Eu inventei essa história por causa dos velhos. Eles ficaram contentes. Jesuíno. Tua mãe achou o vigarismo. Tião. Da boca pra fora. No fundo tá se babando. E o pai, então, fingiu que não ligou, mas ficou todo bobo. Pra eles é bom ter a impressão que a gente pode subir na vida mesmo. Isso bem que podia ter acontecido mesmo. Jesuíno. Ah, lá isso podia. Tião. Com franqueza, velho. Me dá uma secura de sair daqui. Jesuíno. Sim. Ir pra onde? Tião. Embora. Não te enche essa vida, não. Trabalha, trabalha. E sempre lutando. E pra quê? Jesuíno. É o jeito. É se virar. Escuta. Tu não tá topando muita greve, não é? Tião. Deixa isso pra lá. Amanhã a gente conversa. Jesuíno. Essa greve dá bode, rapaz. Tião. Deixa, deixa. Vamos pra fora. Chiquinho. Na porta. Como é, Tião? Maria tá lá fora sozinha. Tião. Tô indo, tô indo. Balbúrdia na porta. Entram todos com o braulho. Maria. Chegou o braulho. Tá com notícias da fábrica. Otávio. Dando a cadeira, braulho. Senta, homem. Tá cuspindo o pulmão. Braulho. Arfando. Eita, subidinha braba. Romana. E eu que subo isso umas quatro vezes por dia. Braulho. A senhora é de ferro, dona Romana. O negro não tem mais pulmões. Não entendi, não. Otávio. Boa assembleia. Braulho. Tava. Maria. O que resolveu? Braulho. Peraí. Deixa eu acalmar o ar. Voz de fora. Romana. Ô, Romana. Romana. Ô, gente chata. Sai. Otávio. Nossa turma tava toda lá? Braulho. Só faltou você. Continua arfando e enxugando suor com um lenço. Otávio. Tu vai beber uma caninha da boa. Se ainda deixaram pra esse nego. Serve pinga. Braulho. Pouquinho, Otávio. Pouquinho. Beberica um pouco. Bem, minha gente. Segunda-feira, greve geral. Silêncio. Otávio, triunfante, olhando pra Tião. Eu não falei? A turma é do barulho. Tião, sério. Abraça a Maria. Tinha muita gente lá? Braulho. Tinha, tinha. A turma do sindicato tava toda. Otávio. Já tem gente aderindo? Braulho. Por enquanto é muito cedo. Não. O negócio não vai ser sopa. Segunda-feira, cedinho, vamos se concentrar na porta da empresa. Vão querer obrigar a gente a entrar. Mas nós não entra. Tião, rígido. Não vai ser sopa. Otávio. Não é a primeira vez que a gente faz. Silêncio. Braulho beberica. Terezinha. Dança comigo, seu Otávio. Otávio. Danço sim. Brincalhão a Chiquinho. Não adianta me olhar feio. Chiquinho. Pai, eu perdi o dinheiro. Não joguei, não. Otávio. Tá bom, vai. Terezinha. Vamos dançar no terreiro? Sai. O samba na vitrola aumenta devagarinho. Sebastião continua estático, abraçando Maria, que o olha preocupada. Braulho beberica. Braulho. Dá cá um aperto de mão. Maria e Tião segunam as mãos de Braulho. Felicidades pra vocês. Quando é que se casam? Tião. Daqui a um mês. Eu queria. Daqui a um mês. Pausa. O samba aumenta. Romana, que começa a gritar de fora e rompe aos berros. Eu falei. Nasceu. Nasceu. Gêmeos. A Cândida teve gêmeos. Minha simpatia não falha. Pessoal, a festa muda pro 36. A Cândida teve gêmeos.